Interno de coxa! Como é que eu dou uma tonificada no interno de coxa? Eu vou falar do agachamento sumô. Através desse exercício você vai conseguir desenvolver essa parte interna da coxa que tanto incomoda homens mais as mulheres. A mulherada tem um problema, um certo receio, uma certa agonia, essa parte interna da coxa não tá tonificada, tá com flacidez. Esse exercício vai te ajudar a diminuir essa flacidez dessa região. Então, agachamento sumô é importante você se atentar aos detalhes. Se você não executar da maneira correta, você não vai ter os resultados que você espera. Então já deixa o seu like, já se inscreve no canal, no canal do Luan Vênus, saber tudo sobre exercício físico e roda a vinheta que a gente tá só começando. Vamos lá! Agachamento sumô. O que é agachamento sumô? Já deixei aqui o ambiente mais preparado, deixei os steps, porque é uma opção que a gente pode usar. E eu vou mostrar aqui a execução correta do agachamento sumô e como você pode fazer ele, não só aqui na academia, você pode fazer também em casa, a depender do que você for usar. E hoje a gente vai usar um querobel, você pode fazer com a barra também, você pode fazer com a barra nas costas. É basicamente o mesmo na execução. O que é agachamento sumô? Sumô, se você bem sabe, vou pedir para o Felipe colocar aqui um atleta de sumô e a posição que ele fica é disso, é desse nome que veio. Mas nada mais é do que um agachamento com as pernas em afastamento. E não só afastadas, porque ela poderia estar afastada assim, mas com os pés voltados aí para fora. Nessa região, mais ou menos na diagonal aqui, é assim que o agachamento sumô fica. Então não é lá também, né, no agachamento bailarina, sei lá, ginasta, é um agachamento sumô. Vai ser que você está aqui na largura do seu ombro, vai jogar um pouquinho para fora. E essa é a posição com o joelho, com a ponta do teu pé também para fora. Essa é a posição do agachamento sumô. Vou trazer aqui o halter, na verdade o kettlebell, kettlebell, para aqui para frente para a gente fazer a execução. Primeiro ponto importante, o teu joelho, é, ó, vou até prender aqui, ó. Vou mostrar um pouquinho, um pouco do meu joelho aqui. Eu estou com um shortinho por trás, por debaixo, na verdade. E aí só para vocês observarem o joelho. O joelho, ele vai sempre na direção da ponta dos seus pés. Então não pode deixar primeiro o joelho fechar. E ponto importante, se você quiser ativar essa região, você vai... Ao mesmo tempo que você joga o joelho para fora, você vai ativar a parte interna da coxa. Como é que ativa, mano? Você vai forçar fechando e jogar o joelho aberto. Se ligou? Vou falar mais devagar. Você vai naturalmente forçar fechando. Aqui eu estou forçando, ó. Se você ver, eu estou forçando. Relaxado, forçando. Relaxado, forçando. Forçando fechar, só que o joelho, ele vai para fora. E o abdômen vai contraído. Então esse é o movimento do sumô, ó. E forçando o interno de coxa. E você vai forçar, é com a mente mesmo. Luan, não sei forçar com a mente. Você vai aprender. Ninguém nasceu sabendo. Ninguém nasceu sabendo as coisas. As pessoas foram treinando, executando, aprimorando e melhorando. Você vai natural, ó. Parte interna. É fazendo esse movimento de fechar, mas só que o joelho não fecha, ó. Ele vai na direção da ponta do pé. Aí você vai segurar aqui, ó. Postura, abdômen contrai. Fecha. É muita informação sim. É isso mesmo. Ó, e vai descer o máximo que você conseguir, sem fazer isso aqui com o joelho, ó. Você viu a diferença? Dá para notar a diferença aí, Felipe? Sem fazer esse encaixe esticulado. Então você vai descer bem. Posta no calcanhar e vem até aqui. Desceu bem. Olha o joelho. Olha o joelho, como ele vai na ponta do pé lá. Mesma direção, ó. Mesma direção. Nesse movimento do sumô. Beleza. Abre para mim aí, Felipe, de novo. Eu vou mostrar de lado, porque é importante que a sua coluna esteja bem alinhada em todo o movimento. Você não pode fazer o sumô assim, ó. Igual o cara mesmo do sumô. Porque os caras do sumô, eles estão tudo assim. Vai ter que manter a postura da tua coluna. Eu vim até com essa camisa apertadinha aí. Você dá uma olhada na coluna. Eu penso muito na hora de produzir o vídeo. Então, ó. Ó a coluna, ó. Você vai descer o máximo que você conseguir. Se nesse ponto você fez isso aqui, ó. Esse já não é o teu máximo. O teu máximo não talvez seja aqui, ó. Que o máximo que você vai descer é até onde a coluna vai e ela não faz isso. Se ela descer e começar a fazer, ó. Tá vendo que já deu um arranho ruim pra mim? Aqui já não vale a pena. Beleza? Então de lado a gente ficou. Luan, vejo a marombada lá da academia usando o step. Por que que serve o step? Pra que que serve o step? O step serve pra você ganhar amplitude de movimento com a carga. O que que é amplitude de movimento, irmão? Porra de amplitude. Se você descer mais, com amplitude maior você consegue trabalhar mais ainda as musculaturas. As musculaturas da coxa, interno de coxa, bumbum e um pouquinho de posterior também. Sem contar o abdômen que pega bastante nesse exercício. Então a mesma coisa aqui. Só faz sentido você usar o step se, às vezes, o haltec que você pega, ele é grande demais. E aí na hora que você desce ele vai lá e bate no chão. Aqui, né? Aqui ele bate no chão e você não consegue descer tudo que você poderia. Aí você vem pro step. Que é exatamente pra você ganhar essa amplitude a mais, ó. Que passa do chão. Agora não faz sentido nenhum você usar o step e parar aqui, ó. Que é a mesma coisa que você tá no chão. Você não tá além do step. Então o step ele só vai ser usado se você quiser ganhar mais amplitude e mais profundidade. Luan. Não consigo, porque se lá com o step, na hora que eu uso o step, na hora que eu desço demais, eu faço esse movimento, aí fica uma merda. Aí tá errado. Então o step não serve pra você. O step não é pra todos nós. Talvez nem pra mim eu acho que o step funcionaria. Porque quando eu passo em um determinado ponto, que é do chão aqui, eu já faço esse movimento. Esse movimento. E outra, desceu demais, pode ter a tendência do teu joelho fechar. Fechou o joelho, vai ser perigoso. Por quê? Fechou o joelho, a patela, que é esses ossinhos aqui do joelho, eles vão pra fora. E isso pode gerar um problema muito grande aí pra região do seu joelho. Muita coisa, muita informação. Cara, é assim, pra gente fazer bem feitas as coisas, a gente vai precisar de todas as informações possíveis. Talvez, você não precise fazer esse ajuste todo agora. Ah, eu tô trabe o dono, tá esforço no calcanhar, não encaixa o joelho. Então faz força pro joelho fechar, mas ele não fecha, joga pra fora. É detalhes. Hoje você tá fazendo de um jeito. Tá melhorando 1% por dia. Repetição. Você só melhora com repetição. Não adianta, por exemplo, você assistir esse vídeo e falar, Pô, é difícil pra caralho, eu não vou fazer. Aí, filho, realmente não vai melhorar. Você não precisa melhorar 5% de uma hora pra outra. Melhora 10%. Hoje, se você tá fazendo 50%, se você chegar a 70%, você já vai ter bons resultados aí pra tonificar. Pra deixar, ó, molenga. Tem gente que tem uma perna molenga aqui, minha. Essa região aqui é molenga. O pai tá 1, ó. Meu, o pai tá 1, durinho. E é uma tendência também dos homens que tem essa região menos fácil. A mulher, a mulherada só, porque o acúmulo de gordura geralmente é na região da coxa e do quadril. Nós não. Nós homens a gente acumula mais na pochete. Tá? Então, essa é uma vantagem dos homens. Isso é questões hormonais e tudo mais. Enfim, não vamos entrar nesse detalhe. Mas, com os exercícios certos, com a sequência correta, executando da maneira certa, você consegue bons resultados. Beleza? Enfim, acho que ficou claro. Se você tiver qualquer dúvida, você vai colocar nos comentários. Eu vou deixar aqui também mais dois exercícios aqui e aqui sobre perna. Principalmente, posicionamento dos pés no leg press. Vai te ajudar. E aqui eu vou falar do agachamento. Também é importante se você quiser tonificar essa região. E também vai te ajudar em exercícios como interno de coxa. Vai dar uma melhorada nessa região. Vai deixar mais tonificado e tirar essa placidez. Fechou? Você já deixou teu like? Fala sério. Você tá inscrito no canal? Eu sei que tá. Se não tiver, se inscreve no canal. Já ativa as notificações que semana que vem tem vídeo novo também. E você não pode perder. É isso? Vamos em frente que é só o começo.